Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal em que a gente conversa diretamente num vídeo sem edição. Tecnicamente não é uma conversa se só eu estou falando, mas eu estou tentando me comunicar aí diretamente com vocês. E o tema desse vídeo é que eu vou abrir um novo canal de jogos. Eu vou precisar fazer isso porque o nicho de Minecraft é um nicho muito restrito, ao mesmo tempo muito amplo. O que eu quero dizer com isso? Bom, Minecraft tem várias formas, né galera? Temos aí tutoriais de construção, temos survival, hardcore, mods, RP, inúmeros nichos de Minecraft que curiosamente, por algum motivo que ninguém sabe explicar, não conversam entre si, né? Normalmente quem gosta de RP não gosta de assistir survival, quem gosta de survival não gosta de mod. Isso acontece no nicho de Minecraft. Uma outra coisa que acontece é que o público de Minecraft gosta de assistir só a Minecraft. Eu tentei trazer alguns outros jogos aqui nesse canal e não deu muito certo. Então se você está aqui me assistindo apenas porque você está curioso, legal, seja muito bem-vindo, né? Mas se você está aqui assistindo porque também gostaria de participar desse outro canal, porque você não gosta só do Minecraft, você também gosta de mim. Você gosta do meu trabalho, independente do que eu estou fazendo. Então esse vídeo é pra você. Ou você também gostaria de me ver jogar outros jogos sem ser Minecraft? Esse vídeo é pra você. Estou com vários projetos em mente, galera, muito animada mesmo pra esse novo canal. Inclusive eu vou compartilhar aqui com você um dos projetos porque é incrível. É um projeto de TopCraft, sim. É porque o nome do projeto é TopCraft, sim. E aí, entendeu? A construção da palavra já veio com sim, mas não era exatamente o que eu queria dizer. Bom, isso não é importante. Eu vou montar os personagens de TopCraft numa cidade chamada TopCraft no The Sims. Então vocês imaginam, gente. A Yuzinha é uma criminosa, ela é bandida. Então a gente vai, né, construir ali a vida da Yuzinha, a casinha dela e seguir a carreira de criminosa. Numa cidade em que a gente também vai ter a Nogal, colecionadora de alguma coisa, com um LG que vai ser, sei lá, mano. O líder da turminha da escola e eles vão se apaixonar porque no TopCraft eles eram um casal e se casaram. E aí, no TopCraft The Sims, né, a gente vai poder fazer eles terem filhinhos e seguir uma vida. Quem sabe aí o Apu não possa prosperar na carreira política porque a gente pode criar o Apu e ele ser um prefeito. Provavelmente não vai ser muito honesto, né? Mas a gente fará isso e viverá a vida dele. O Pedro que é um cientista maluco e assim por diante. Esse projeto eu quero trazer no meu outro canal. Porque, afinal de contas, é The Sims. Mas se você está interessado em assistir só por causa do TopCraft, Bom, daí não é muito bom você se inscrever nesse canal, mas você pode acompanhar pela playlist que eu vou deixar aqui nesse canal de Minecraft. E aí você vai poder assistir os vídeos, comentar, deixar sua curtida e tudo mais, sem necessariamente se inscrever. Mas se você também gosta de outros jogos, por exemplo, aqui nesse canal eu lancei um vídeo de Roblox Encanto, que eu adorei fazer aquele vídeo. Eu quero jogar mais Roblox. Eu lancei também o vídeo do The Baby in Yellow, que eu gostei muito. Eu lancei o vídeo de Pop Playtime, que são joguinhos de terror, gente. Eu adoro esses joguinhos de terror. É muito legal, é muito divertido. Eu passo um cagaço danado. Mas eles não foram tão bem assim aqui no canal, porque, bom, é um canal de Minecraft, né? Lá nesse outro canal, eu vou ter a oportunidade de lançar todos esses jogos. Então, se você quer assistir não só o TopCraft Sim, mas também jogos de terror, talvez, quem sabe, House Flipper, Star do Valley, enfim, joguinhos de celular, jogos diversos, gente. Vai ter de tudo, Roblox e tudo. Eu gostaria que vocês se... Eu gostaria de convidar... Vocês viram que eu rolei a língua ali, provavelmente na edição, né, iria ser cortado. Mas aí vocês pegaram... Me pegaram no flagra, desculpa. Eu gostaria de convidar vocês pra se inscreverem nesse outro canal, gente. Se você quer assistir jogos diversos, se você gosta do meu trabalho, basicamente, então vem e se inscreve, né? Não só pra assistir o TopCraft Sim, que com certeza vai ser aí bem popular, que a galera adora TopCraft, né? E a gente vai fazer uma coisa bem divertida, um trabalho bem legal. Mas também assistir outros jogos, né? Então, é isso. Recado dado, galera. O canal já está criado. Ele só tem um inscrito, que no caso é o Felipe, meu editor. Então, eu vou colocar aqui pra vocês no card e também na descrição e no comentário fixado aqui embaixo. Sejam muito bem-vindos ao novo canal. Ele tem zero vídeos, né? Só tem um inscrito, eu abri ele hoje. Vai se chamar Ayuzita, tá? O meu novo canal. Eu estou muito empolgada. Eu provavelmente vou fazer um vídeo de apresentação. Vai ser o primeiro vídeo do canal e vocês vão poder me acompanhar, basicamente, do zero. Literalmente, né? Não literalmente porque a gente tem o Felipe de inscrito. Mas, praticamente, do zero, né, gente? Eu estou bem animada pra essa nova jornada. Eu espero que vocês se unam a mim, que vocês comprem o meu projeto, no sentido de, tipo assim, assistir os vídeos, deixar curtida. E eu realmente gostaria de deixar claro que se você só vai assistir o TopCraft assim, não precisa se inscrever. Tipo, você pode assistir. Vou deixar a playlist aqui no canal. Tá tudo certo. Mas eu gostaria que as pessoas que querem me assistir fazendo outras coisas, jogando outros jogos, que vocês se inscrevessem, porque esse canal foi feito pra vocês. Tá bom? Recado dado. Próximo vídeo aqui de Minecraft. Vai ser um vídeo bombástico, tá, galera? Mas vai sair só na segunda-feira. Tá bom? Quero convidar vocês também pra assistir as minhas lives, galera, lá na roxinha. Quem tem Prime, gente, pode vincular a conta e dar um subzão de graça que vai me ajudar muito. E muito provavelmente a gente vai criar os personagens e decidir como é que vai ser o TopCraft sim em live. Tá bom? Ainda essa semana, talvez até hoje. Talvez. Então vem comigo. Beijo no coração. Vou ficando por aqui. E até mais. Tchau. Tchau.